Ah, vem aqui mais verdinho de mim, gente. Será que agora tá bom? Meu Deus, como eu tô feia. Quem é essa bicha feia? Tô feia, né? Bem-vindos ao canal, meus amores. Bem-vindos ao primeiro vídeo na casa nova. Eu tava louca pra mostrar pra vocês todo o processo, mas assim, gente, vocês conseguem ver que aqui vai ser o meu novo closet. Vocês viram já no tour pela casa? Tem várias coisas pra fazer. Eu acabei de me mudar, então tem pouquíssimos móveis, pouquíssimos, gente, tem quase nada. Só que eu já tô começando a trazer mudança. E eu deixei lá atrás, ó, tudo nas embalagens, tudo nas dust bags. E eu vou fazer um vídeo no canal, se vocês quiserem, já põe aqui embaixo. Eu trago um vídeo pra vocês mostrando como eu vou organizar meu closet, por meus sapatos, quais são minhas peças icônicas. Porque, gente, eu tô sentindo muita falta de trazer vocês mais pra perto de mim. Porque, gente, com essa correria, com essa loucura de notícias de moda, eu acabei me perdendo de vocês. Antes eu fazia tantos vídeos de maquia e fala, respondendo perguntas. Então, hoje, oficialmente, pra começar essa nova fase da minha vida, novo ciclo, teremos um maquia e fala atualizado. Mostrando a make que eu mais amo do mundo. Com dicas dos especialistas de Vogue e L. Bazak, gente. Eu sou chique agora, agora sou famosa. Eu sou chique. Eu tô fazendo maquiagem de todos os maquiadores mais bafos. Então, eu vou trazer várias dicas também. Enquanto isso, eu vou pegando as perguntinhas que eu coloquei lá na aba comunidade. Inclusive, sempre tô fazendo posts lá. Fiquem de olho pra conversar comigo. E a gente vai respondendo ao longo do vídeo. Eu estou, como eu disse pra vocês, sem nada no rosto, sem nada no cabelo. E eu estou usando uma linha de cabelo, que eu sei que vocês estão obcecados com o volume do meu cabelo. Que meu cabelo era tão, né, tristinho e agora ele tá cheio. E já faz muita diferença. Já vi vocês comentando bastante. Então, decidi mostrar também o que eu faço com o meu cabelo. O produto que eu passo saindo do banho, eu tô usando a linha inteira no meu banho. É esse da Kerastase, aqui, da linha Gênesis. Que, gente, essa linha é maravilhosa. Só que o antitérmico deles, gente, é um pouco pesado. Então, pra quem tem pouco cabelo igual eu, assim, um pouco mais curtinho. Eu só passo dois pumps e eu vou massageando o cabelo. Enquanto isso, vamos para a primeira pergunta. Má, não consigo achar meu estilo. Tem alguma dica? Acho que são uma mistureba cor. Já comecei com essa pergunta. Porque, gente, a maior dúvida de vocês que gostam de moda, de vocês que querem se inserir neste universo é... Preciso ter um estilo? E não, gente. Vocês não precisam ter um estilo. A primeira coisa que vocês devem fazer é pesquisar o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Tem vários vídeos aqui no canal. Inclusive, eu tenho que atualizar os meus vídeos de meu estilo. Encontrar meu estilo. Porque, gente, é, assim, um conteúdo muito extenso. Inclusive, eu já finalizei. O meu e-book tá pronto há meses, mas eu não vou lançar agora, porque eu tô com outro projeto. Então, eu não quero ficar correndo com tudo, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas vai sair pra vocês. Lá tem um capítulo inteiro com sete partes explicando como encontrar seu estilo. Mas, resumidamente, você tem que entender quais são as coisas que você gosta e quais coisas que você não gosta. Sabendo disso, gente, você pode ter todos os estilos possíveis. Vou, ó, pentear meu cabelo com essa marca aqui. Que, gente, não adianta. Não tem marca nenhuma melhor no mercado. Que é a Tangle. Gente, eu amo a Tangle Teaser. Essas são, assim, as melhores. Então, você vai pegar e começar a testar coisas em você. Você vai testando, testando, testando. Até descobrir o que realmente você gosta. E o que você pode usar ou não. Porque a gente tem que entender os nossos biotipos. Entender as nossas cores de pele, de cabelo. Claro que você pode usar o que você quiser. Mas, claro, a gente quer ficar gata também, né? É claro! Então, acaba que você vai selecionando, gente. Uma seleção natural ali. O que fica bem, o que não fica. E vai chegando ao seu estilo. Mas, não, você não precisa ter um estilo pré-definido, tá? Eu sempre gosto de falar que, geralmente, nós somos, assim, mistura de três estilos diferentes. Por exemplo, eu sou urbana. Ao mesmo tempo que eu sou muito eddy. Eu tenho um ponto de cada. Eu sou muito básica também. E eu sempre junto todos esses pontos. Então, gente, tudo bem em ser Mistureba Vibes, tá? Não se desespere. Próxima pergunta. Tem alguma tendência que você está obcecada? Gente, tem uma tendência que eu estou obcecada. Que são bolsas oversized. Gente, é assim. Não vou mentir. Tenho muitas bolsas. Muitas mesmo. Vocês já viram meus hauls. Eu tenho aqui atrás bolsas novas. Que eu ganhei, inclusive, pra mostrar os meus presentes de aniversário. Tenho várias coisas pra mostrar. Só que eu não consigo mais usar minhas bolsas. Por quê? Eu virei uma mulher confortável. Eu preciso ter conforto. Eu preciso estarável pra ali trabalhar. Pra fazer minhas coisinhas. E não adianta. Essas bolsas mini, gente. São inferno na torre. Não dá pra usar com nada. Não dá pra pegar nada. Tudo fica lá, sabe? Tendo que segurar na mão. Tendo que pôr em bolso. E perde. Então, eu estou na vibe da Balenciaga City Bag. Que eu tenho uma preta. Estou à procura de outras cores. Comprei outras maxi bags. E eu tô muito nessa vibe, gente. Estou obcecada pela tendência oversized. Agora, eu vou passar no meu cabelinho. Já que ele está todo soltinho. Esse óleo querastase. Que, gente. Eu sou obcecada pela querastase. Eu falo pra todo mundo. Que a querastase realmente mudou a minha vida. E mudou mesmo. Porque o meu cabelo, antes, ele era muxo. Xoxa. Capenga. Ele não tinha brilho. Ele não tinha nada. Agora, o que eu faço? Eu uso tudo querastase. E esse óleo, ele é bem leve. Eu só gosto de passar um pump. Que eu tenho pouco cabelo. Mas eu passo ele duas vezes ao dia. Eu sempre passava só quando eu ia sair, sabe? Quando eu falava, tipo, ai, precisa dar um brilho. Mas depois de assistir uns vídeos na internet das meninas falando da importância de nutrir o cabelo com os olhos. Eu comecei a passar duas vezes. E não. Não fica encebado. Não fica pesado. Claro, né? Tem que saber qual a quantidade. Entender também qual é o tipo de produto que você está passando. Mas, de maneira geral, é muito legal. Próxima pergunta. Mar, você adepta a separar criador de arte? Considerando por trás que tem legado da marca e grandes grupos superiores e condução criativa? Seguinte, gente. Eu sempre falo pra vocês. Não dá pra ser extremista com nada. Isso, gente, é dica pra você levar pra sua vida. Não ser, gente. Pessoas extremistas, além de serem insuportáveis e ninguém querer a pessoa por volta, ninguém suportar conviver com aquela pessoa... Tem gente que eu vou te falar, meu. Ela nunca vai conseguir entender como realmente as coisas funcionam. Ela sempre vai ficar querendo apontar, apontar, apontar. Então, a minha opinião é a Marcela. Mas antes, vamos passar um hidratante neste rosto. Gente, o segredo pra uma pele boa de maquiagem é uma boa skincare antes. Vou passar esse aqui da The Ordinary, que ele é muito leve. Eu amo esse hidratante. Enfim, você tem que entender quando que as coisas aconteceram. Quem que aconteceu? Porque, por exemplo, muitas pessoas falam muito mal das marcas de luxo. Tipo, ai, tal marca, tal designer foi e se envolveu com tal coisa. Ou falou tal coisa. Eu não sei o quê. Gente, são outros tempos. A gente tem que entender que hoje nós temos acesso à informação. Mas antes as pessoas não tinham acesso à informação. Claro que caráter é caráter. Mas tem várias coisas que dá pra entender. Que assim, a pessoa realmente falava besteira porque ela não tinha noção de outras realidades. Tem que pensar que, gente, antes não tinha internet, tá? As pessoas não tinham esse contato tão grande com outras culturas, com outros povos. Então, as pessoas eram mais ignorantes. É só pra gente pegar, por exemplo, os nossos avós, nossos bisavós. Quantas besteiras que eles não falam. Então, assim, eu acho que tem que sim separar o criador da arte. A gente tem que entender que são coisas totalmente diferentes. Você tá ali gostando da arte, você não tá gostando da pessoa. Ninguém precisa gostar de ninguém, muito menos fazer amizade. Mas ainda mais falando de moda, mais focado em modas antigas, em designers mais velhos. A gente tem que entender que são outros momentos e realmente aconteceu muita coisa. Mas, gente, é um processo natural. E é a maior burrice da vida ficar com essa perseguição, tá? Próxima. Como criar conteúdo de moda morando no interior? Não tem nenhum lugar pra ir montada todo dia. Socorro! Seguinte, Naira, eu vou te explicar. A internet é uma mentira, gente. A internet é uma mentira. Você pode até querer confiar naquela sua influencer amada. Que ela conta a verdade pra você. Que ela realmente fala o que acontece, gatas. Mentira! Tudo é estratégia. Esse negócio de, meu Deus, eu funcionei na internet. Foi uma coisa que saiu de mim, assim, sabe? Olha, foi por acaso. Mentira! Mentira! É tudo estratégia, gente. Então, você tem que pensar aqui. Bom, tem a minha estratégia. Preciso me vestir, preciso ter looks. Gata, se monta e vai na esquina, tira foto. Que todo mundo faz. A diferença é que tem meninas como eu que falam a verdade. E outras que querem pagar que me visto assim nas ruas, sabe? E a língua é igual um chicote. Isso não é shade pra ninguém, tá, gente? Real, não é shade pra ninguém. É que eu vejo muita menina falando. E eu sei que a maioria das estratégias por trás é você se montar, tirar foto e voltar pra casa, gente. Isso é normal. Claro que muitas das pessoas gostam de fazer look do dia. Mas, gente, com a correria de ser influenciadora, que parece que não. Mas é muito mais trabalhoso do que parece. Não dá tempo de você sair. Ao menos seja um evento, um ponto especial. Mas, de maneira geral, é muito difícil. Então, a maioria das vezes é combinado e você deveria fazer o mesmo. Vai lá, tira um dia, tira várias fotos. Depois você vai distribuindo pelo seu feed e tá tudo bem, tá? Você tá mostrando o seu estilo. Não a realidade do seu look. Tipo, besteira. Agora eu vou passar esse hidratante da Bruna Tavares. Que eu tô apaixonada. Que é esse aqui. Da linha BT Marble. Gente, ele tem um brilho surreal. Eu não sei se vai dar pra ver. Quase caiu da minha mão. Ele tem um brilho e ele é muito leve. Então, ele é perfeito pra maquiagem. Porque, geralmente, esses hidratantes ficam grossos e ficam horrorosos. Então, eu vou passar ele por baixo. E, geralmente, o que eu faço, eu só passo na linha dos olhos, tá? Mas, hoje, eu vou passar no rosto inteiro. Porque eu quero uma coisa mais blan e na câmera fica mais bonito. Que, gente, uma dica, tá? Pra quem se maquia pra fazer conteúdo. A câmera, ela diminui muito a maquiagem, as cores, a intensidade. Então, tem que mesmo. Tem que passar bastante blush, bastante contorno pra realmente aparecer. Gente, vocês conseguem ver? Olha a luminosidade desse hidratante. Que coisa mais linda e os maiores maquiadores falam sempre que é bom iluminar a área daqui. Daqui dos nossos olhos pra tirar as olheiras. Então, é interessante pensar que dá, sim, pra fazer umas coisas diferentes que a gente nem imagina. Próxima pergunta. Má, espero que termine pronta a tua mudança. Ai, é espanhol. Tô muito chique. Mas, enfim. Ela tá falando que a relação à pergunta, ela gostaria de saber a minha opinião das influenciadoras brasileiras que impõem o estilo francês. Gente, eu fiquei muito me perguntando se eu ia responder ou não essa pergunta. Porque eu não gosto de falar, tipo, das influenciadoras brasileiras. Porque por mais que eu não me rotule como uma influenciadora, eu sou uma comunicadora. Eu gosto sempre de, tipo, assim, tá com as mulheres unidas, sabe? Não dá shade pras meninas. Caramba, faz seu corre. Tá tudo bem com isso. Mas, uma coisa que não dá pra falar é que essa estética francesa, pra quem não sabe, são esses looks extremamente polidos, chiques, básicos, essenciais. Mas, assim, de rica, sabe? Aquele negócio bem old money mesmo. As francesas se vestem assim. O que eu acho das meninas que impõem? Não que elas impõem, né? Mas que elas usam bastante no dia a dia. É uma certa maneira de você segmentar a moda. Falar assim, olha, eu sou rica, eu uso isso. Porque eu sou rica e, enfim, eu tenho condições e vou me vestir assim. É uma imposição? É uma imposição. Mas, gente, o estilo tá aí pra ser seguido. Todo mundo pode ter as suas escolhas. Então, eu não acho que realmente as meninas estão erradas. Não. Longe disso, as meninas têm que se encontrar no estilo. E eu acho que é bem do brasileiro mesmo mostrar essa coisa, tipo, Ah, eu sou mais rico que você. Tudo bem, eu não vejo nenhum problema de elas se vestirem assim. E muito obrigada por todas as palavras. Fiquei muito feliz com essa mensagem. Agora, nós vamos de base, que é da Sisley, que eles me enviaram. Porque eu tô muito chique. E eu vou colocar alguns pinguinhos desse corretivo escuro da L'Oreal. Porque, gente, essa base que eles me mandaram, ela é muito clara pra minha pele. Então, o que eu faço? Eu passo ela aqui, ó, dou alguns pontinhos. E agora, eu vou vir com esse corretivo. Só um pouquinho, um pinguinho em cada bochecha, em cada ponta ali que eu coloquei a base. Só pra gente ter uma mistura que fique um pouco mais da minha cor, tá? Ele é bem forte. Então, gente, tem que passar bem pouco. Porque esse negócio aqui, gente, é um bapho. Agora, eu vou vir com o meu pincel. Que, gente, esse pincel é da Real Techniques. Ele é muito caro, é muito caro. Mas vale cada centavo usado. Eu vou olhar aqui no espelho, tá? Vamos pra próxima pergunta. Oi, amor, você acha que você vai sentir muita falta de Londres? Te amo. É a Cris Lane, que, gente, eu amo essa seguidora. A gente tá sempre de papo aqui. Maravilhosa. Um beijo. É o seguinte, eu vou sentir falta de Londres. É óbvio que eu vou. Se eu falar que não, eu vou ser uma hipócrita do caramba. Porque, gente, são cinco anos. É muito tempo. Não é uma coisa que eu fui fazer uma aventura de um ano, um intercâmbio e tá tudo ok. Não. Foi realmente uma vida passada lá, né? Lembrando que aí é quase um quinto da minha idade. Eu sei que eu vou sentir saudades? Eu sei. Só que eu sou muito prática na minha vida, gente. Eu acho que se a gente tivesse mais praticidade pra fazer escolhas, pra fechar ciclos, a gente ia sofrer menos. E eu acho que isso é muito importante na nossa vida. A gente entender as mudanças, entender os próximos passos e, gente, ir pra frente. Não dá pra ficar chorando e falando, ai, meu Deus, como teria sido. Não. Vai viver e outra. Nunca é um pra sempre. Eu acho que hoje, com a nossa vida, assim, de mil possibilidades, nunca é um pra sempre. A gente sempre tem opções. Eu mesmo, gente, eu tiro meu passaporte em pouco tempo. Em alguns anos, eu tô com meu passaporte em inglês e um dia eu me arrepender, gente. Eu simplesmente volto. Mas hoje eu sei que o que o meu coração pede, o que o meu eu, Marcela, pede, é vir pro Brasil e curtir esse momento que tá acontecendo na minha vida. Com os meus projetos e com a pessoa que eu amo, apoiando e vivendo isso junto comigo. Então, eu acho que eu não vou sentir tanta volta assim. Por mais que eu vá sentir um pouquinho de falta. Próxima. O que não pode faltar no seu guarda-roupa? Antes de voltar, o que que eu faço? Primeiro, eu espalho com o pincel. Gente, essa base, ela é a coisa mais linda do universo. A pele fica um veludo. Vocês conseguem ver? Adorava. Agora, eu já tô ficando um pouquinho mais da minha cor natural. Dá pra ver, né? Só que o que eu gosto de fazer. Dica real de maquiador bafo. Você pega uma esponjinha, que a minha tá nojenta, tem que lavar. Pega um Betafix, que eu amo, ou qualquer fixador de maquiagem. E, gente, você vai macetar água nela, tá? Quando você passar água, você vai vir assim, ó, só colocando a base. Porque isso vai fazer com que a pele chupe um pouco essa base. E que fique com um acabamento um pouco mais natural. Se você gostar, óbvio, desse tipo de acabamento. Se você gostar de reboco, não sei como que faz, porque eu não gosto muito de reboco. Eu gosto só de, tipo, tô com uma pele bonita. Com certeza, o que não pode faltar no meu guarda-roupa é uma regata branca, uma regata preta. Uma calça reta, jeans. Um blazer preto bem cortado, oversized. Uma jaqueta de couro. Um tênis branco e um preto. Mais básico, mais chique, mais simples. Um escarpão preto. Uma bota preta. E uma bolsa preta, gente. E argolas. É isso que não pode faltar no meu guarda-roupa, que eu jamais viveria sem. Agora, eu vou dar uma dica bizarra. Você vai pegar esses corretivos em creme, que são exatamente da sua cor. Pra quem tem a pele igual a minha, um pouco mais amarelada. O meu maquiador falou que o caso perfeito seria passar um corretor aqui nas minhas olheiras, tá? Mas eu não tenho corretor, então eu vou pegar e eu vou fazer... Vou pegar um corretivo que é exatamente da cor da minha pele, exatamente pra neutralizar essa olheira. Porque depois eu vou iluminar aqui, antes eu fazia errado. Eu passava o corretivo iluminando já e não. Eles falam que é no final. Então agora, gente, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo? Exatamente da minha cor. Ela ficou só um pouquinho mais clara. Deixar um pouco mais escura, que aqui é difícil fazer. Mas, ó, é bem próxima a minha cor natural da minha pele. E eu vou vir aqui dando batidinhas com um pincel. Gente, um pincel é extremamente necessário pra maquiagem. Eu sempre falo pra vocês, invistam nessas peças que você vai usar pra uma vida inteira, inclusive de maquiagem. Que nunca vai ser ruim e você, pelo contrário, não vai ter que ficar comprando toda hora produto. Então, ó, esse aqui, esse pincel, também da Real Techniques, eu comprei, gente, num estojo que vinha, eu acho que uns 5, 6. Então vale muito a pena. Pronto, ó. Neutralizei as minhas olheiras, tá vendo? Agora que eu fiz isso, eu vou para os meus olhos. E, gente, os meus olhos é a coisa mais fácil do mundo. Mas vamos para a próxima pergunta. Como está a sua saúde mental e a sua saúde física? Primeiramente, muito obrigada por perguntar. Eu acho que, às vezes, a gente esquece, né, que uma pessoa aqui por trás é uma pessoa também. As pessoas ficam me cobrando conteúdo, etc. Eu não tô achando ruim, que, gente, tem até uma pergunta aqui falando sobre o que eu acho de trabalhar na internet. Gente, esse negócio de ficar problematizando trabalhar na internet é ridículo, porque é trabalhoso, é. Mas é uma escolha sua, gata. Não gostou mais, sai e é fácil. Tipo assim, ninguém tá te obrigando, não. Vai lá lavar uma louça para, às vezes, se passa. Que ninguém tá te obrigando. Mas, mesmo assim, eu gosto de ser perguntada, óbvio, de como eu tô, porque, às vezes, vocês esquecem disso. Mas, antes, vamos lá para esse produto que eu amo demais, que é essa Color Palette da Oceane, que vocês sabem que eu adoro usar produtos nacionais. E o que eu faço com ele, gente? Tá vendo que ele tem um tom quente no meio, um tom, opa, mais frio e esse iluminador. Eu gosto de passar o tom quente no meu côncavo, pra ele ficar mais marcadinho assim, ó. Deixa eu colocar aqui um zoomzão na câmera. Agora vai dar pra ver. Eu passo bastante produto, ó, no pincel. E eu venho aqui só no meu côncavo. Não sei se na câmera vai dar pra ver, mas eu só passo de trás pra frente, de trás pra frente, tá vendo? Bom, minha saúde mental, gente, tá maravilhosa. Graças ao bom Deus, eu tô realmente conseguindo agora colocar os pingos no i. Porque, antes, eu tava ficando muito louca, tendo que decidir esse negócio se eu ia ficar em Londres, se eu ia ficar aqui. Comecei a ficar muito nervosa, não tava com meu marido aqui pra me apoiar. Gente, foi muito difícil. Foi um processo extremamente doloroso. Foi bom pra eu crescer, foi bom. Mas, foi muito difícil. Se eu falar que foi fácil, eu sou uma baita de uma mentirosa. Passei dias e dias chorando, não tava entendendo o que a vida queria me mostrar. Tava tendo várias, também, outras dificuldades com a minha vida pessoal. Que não venha ao caso falar aqui. Mas, eu tava bem mal, gente. Bem mal da cabeça, ó. Agora, eu vou passar esse bronzer aqui da Bruna Tavares pra marcar mais ainda o côncavo. Porque esse tom, ele é só pra fazer uma marcaçãozinha, tá vendo? É bem pouquinho. Esse da Bruna, ele é um pouquinho menos saturado. Então, eu gosto de passar ele aqui. Então, minha saúde mental está muito boa. Graças ao bom Deus. E a minha saúde física está maravilhosa. Não tem muito do que reclamar, porque eu sou uma mulher muito saudável. Faço atividade física, me dedico bastante nessa área. Porque eu acho que essa área da saúde, gente, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, tem que sim ficar desesperada e checar tudo. Ir na academia, comer bem. Ainda mais falando de saúde mental, né? Eu acredito que a academia é muito mais sobre a nossa cabeça do que sobre o nosso corpo. Enfim, e como a estética vai ficar. Então, vão na academia, gente. Comece na academia certinho. Você vai ver a diferença que vai dar na sua vida. Ó, ele fica bem sutil. Porque, realmente, eu gosto de ficar só uma sombrinha, tá vendo? Uma coisa mais natural. E eu gosto sempre, gente, de puxar aqui pra cima. Porque fica muito belo e bonito. Tá linda, linda. Gente, o olho é basicamente isso. A gente vai chegar com o lápis de olho. Mas eu faço isso por último, senão eu vou lascar a minha maquiagem inteira. Então, ó, passei essa base. E vamos lá continuar pra pele. Próxima pergunta. Qual o seu produto de maquiagem, skincare e peça de roupa favoritas do momento? Favoritos do momento. Me deu um nó na cabeça. De maquiagem, com certeza, absoluta. O meu produto favorito é e será, pra sempre, lápis de boca. Tanto que, gente, eu sempre brinco que eu não sou Marcela sem isso. E, assim, eu não sou Marcela sem um bom lápis de boca. Então, realmente, é o meu favorito do momento. Agora eu tô viciada nesse aqui que a Sephora me mandou, da Anastasia. E você passa em volta, eu já vou mostrar pra vocês como fica. Skincare, com toda certeza absoluta, um dos meus produtos favoritos é esse hidratante. Que eu acho ele leve e a pele fica muito linda. E peça de roupa, eu acho que é a minha calça da Gucci que eu comprei. Que eu acho que eu não consegui processar ainda, que eu tenho lá no guarda-roupa. Bom, vamos iluminar esse rosto, porque vocês conseguem ver que tá bem a cor da minha pele. Ainda que no vídeo eu tô vendo que meu rosto tá mais escuro que a pele. Mas é só porque aqui tá recebendo um pouco mais de luz. Então, tá ficando mais saturado na câmera, tá? Mas aqui no espelho tá certinho. Eu vou pegar esse corretivo da Bruna Tavares também. Que ele é bem mais claro do que a minha pele. Tanto que vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem duas tonalidades diferentes. E eu vou passar em pontos que eu quero iluminar a minha pele. Então, eu vou passar aqui. Ó como ele é claro pra minha pele, gente. Aqui, aqui. Aqui eu tô com uma espinhinha que eu vou corrigir. Eu vou voltar o processo que eu não tinha lembrado dessa espinha, rapariga. Eu vou passar aqui um pouquinho só de corretivo. Eu passei com o dedo mesmo, gente. Porque é mais fácil. Vou passar o corretivo aqui que eu ilumino. Vou passar aqui, aqui, aqui embaixo. E aqui no olho. Eu sei que vocês odeiam que eu passe aqui no olho. Mas, gente, é a técnica que eu mais amo. Me sinto super empoderada de ficar com o olhinho puxado. Daí agora, nós viremos com o quê? Com o bronzer novamente da Bruna Tavares. Gente, vocês perceberam que eu sou obcecada por Bruna Tavares. Sim. Eu amo ela. Inclusive, assiste aqui o canal. Sempre me manda mensagem sobre. Sou louca por ela. E a gente já vai marcar o nosso contorno. Contorno, eu gosto de fazer aqui embaixo. E, ah, uma coisa, tá? Todo mundo fala assim... Ai, você não pode fazer marcação de rosto com contornos quentes. Use contorno mais acinzentado. Mentira. Os meus maquiadores falaram. Pra quem tem a pele igual a minha, que é mais bronzeada e mais puxada para o amarelo, pode sim fazer o contorno com um tom mais quente. Então, ó. Vocês viram? Eu passo aqui na testa. Passo aqui. Passo aqui. Aqui. E no nariz, eu gosto de usar o cinza. Que é esse aqui que ele, gente, ele é muito mais acinzentado. Daí eu venho com ele com o mesmo pincel, gente. Esse pincel é muito bom. Da Rio Techniques. Eu só dou uma limpada nele. Eu só passo nele assim, ó. E dizem que é bom você ficar esperando esse corretivo acentar. Então, a gente vai esperar aqui. Ó. Eu passo aqui embaixo do meu narizinho. Daí eu subo aqui, ó. Com a mão bem leve com o pincel de lado. Ó. Assim, ó. Nossa, já dá pra ver muita diferença na câmera. Só que o nariz, eu gosto de fazer com esse contorno um pouco mais frio. Porque senão, na câmera, ficou horroroso, gente. Fica igual vários vídeos que eu já errei. Que fica horroroso. Agora, de novo, bruma fixadora. Esse fixer aqui. Daí agora, a gente vai pegar, gente, uma mini esponjinha. Tenho essa pequenininha. E eu tenho uma menorzinha ainda. Que ela é esse nenenzinho aqui. E vamos para a próxima pergunta. Enquanto eu blend. Oi, oi, patroa. Tudo bom? Provavelmente, você nunca vai ler minha pergunta. Geral, nunca lê. Para de drama, hein? Mas quero muito saber como foi seu início em relação à moda internet. Quando você percebeu que não estava mais só gravando por hobby? O que você fez para sair do amadorismo? Parece que alguém aqui está muito acomodado. E precisa de um choque de realidade. Ainda falou que gosta da minha marca pessoal. E quando você vem com a língua de chicote, então já espera que vai acabar seu drama na sua vida. Está muito dramático, ouviu? Então, primeira pergunta, né? Que é sobre quando eu percebi que não era mais um hobby. Gente, nunca foi um hobby. Eu sou uma mulher muito estrategista. Sempre tive essa cabeça de empresa. E quando eu vi a internet com uma possibilidade de trabalho... Olha como fica, gente, iluminado. Eu comecei a investir meu sangue. Então, no começo, que eu não tinha condições, eu fazia o que dava. Sabe? Eu fazia o que dava, filmava com o celular. Enfim, era bem amadora. Só que a minha cabeça já era de empresa. Eu já tinha a cabeça que a Marcela Carrasco ia ter um faturamento alto um dia. E que eu ia investir meu tempo e o dinheiro que eu tivesse nessa marca. Tanto que até hoje, eu invisto muito do dinheiro que eu ganho em crescimento, em fashion week. Gente, fashion week. Vocês não têm noção quanto é um preço de fashion week. Não sai menos de 50 mil reais, gato. Tem que pagar a passagem para as pessoas que vão estar lá. Fotógrafo. Você precisa ter alimentação para todo mundo. Você precisa comprar looks. Gente, é muito caro. Então, assim, é um investimento muito grande e eu sempre pensei na minha cabeça que eu ia investir o quanto desse para essa minha empresa virar. Então, eu nunca fui por hobby, gente. Então, eu nunca senti essa mudança. Porque desde que eu não ganhava dinheiro, eu já dava meu sangue. Isso eu ainda até queria falar um dia que eu já vejo muitas problemáticas na internet falando sobre como você é tonto quando você lida o seu trabalho como se a empresa fosse sua. Quando você dá seu sangue. Quem ganha dinheiro é seu patrão. Isso é a coisa mais burra que você vai ouvir na sua vida. Por isso que as pessoas não crescem. Sabe por que é burra? Que você pode pensar que você está enchendo o seu patrão de dinheiro. Mas, na verdade, você está criando maturidade e entendendo a essência dos negócios para ganhar dinheiro da sua maneira. Então, pode ser que na maneira ali que você está ganhando no momento, né? Você está realmente enriquecendo outra pessoa. Porém, quando você abrir o seu negócio, você já vai saber como fazer. Então, em vez de olhar da maneira negativa, olha da positiva. E a próxima pergunta é o que eu fiz e eu saí do amadorismo. Gente, é dinheiro. Porque é só o dinheiro que dá para sair do amadorismo. E eu acho que essa questão do amadorismo é uma coisa que tem que ser muito trabalhada na nossa cabeça. Porque, infelizmente, as coisas que nós mais vemos na internet são influenciadores que já vêm de berço de ouro. Então, essas pessoas, elas realmente têm uma facilidade muito grande de investir dinheiro no trabalho. E a gente não pode ficar se espelhando nessas pessoas como se nosso trabalho fosse menor ou pior. Porque não tem como comparar, gente. A pessoa já tem dinheiro. E se ela não é herdeira, ela tem um marido que ajuda. Então, assim, não se comparem com nada que você vê na internet. Vai lidando na maneira que dá. Se dá para fazer mais, você faz. Se não dá, gente, mexe conteúdo. Tantas pessoas ficaram tão ricas e tão conhecidas fazendo com pouco que tinha. Então, muda um pouco a cabeça que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Um beijo para você. Jess e Jesus. Próxima. Você é show. Espero que fique muito feliz aqui. Onde vai morar? E vai ficar mais tempo viajando ou aqui mesmo? Gente, vocês me conhecem. Eu tenho ciricutico para viajar. Eu viajo. Eu mesma hoje era para estar em Londres, que eu ia para lá dar tchau para as minhas amigas. Curtir o Halloween. Enfim, encontrar meu marido. Pegar minhas coisas em casa, que a gente ainda está com o nosso apartamento lá. Para se retirar as coisas. Só que o que aconteceu, eu peguei um trabalho e não deu para ir. Mas assim, se desse, eu já estava lá. Então, não vai mudar isso. Eu não quero que vocês pensem que realmente vai mudar essa questão da Marcela viajar. Tanto que eu vejo que vocês estão muito preocupados sobre como eu vou lidar com a questão da moda europeia. Como que eu vou mostrar essa moda europeia. Gatas, fiquem tranquilas. Que vai ter tudo normal. Eu vou viajar normal, já estou fazendo planos para janeiro já viajar. Vou ficar viajando, mas claro, minha base agora será São Paulo. Com esse pincel bem fofinho, eu vou chegar aqui e só tirar o excesso. Mas olha como já está ficando a pele. Vocês conseguem ver como fica bonita? Próxima pergunta. Qual sua maior expectativa nessa mudança para o Brasil? Ó, agora eu vou corrigir a minha sobrancelha com esse produtinho da Maybelline. Que, gente, eu amo a Maybelline. É uma marca barata, efetiva, com muita qualidade. Eu amo ele, que ele tem um lado, ele é um pentinho e outro lado, ele é um bastão. Eu só vou completar o risco embaixo aqui da minha sobrancelha. Tá vendo a diferença de um lado para o outro? Eu tenho essa parte muito falhada. Eu fazia micro antes. Só que eu não quero ficar mais refém de nada. A única coisa hoje que eu sou refém é da minha unha. Mas daí, ó, eu vou só dando umas batidinhas. Depois eu penteio com o pentinho. E sim, gente, eu sempre fui loira, mas natural. Mas a minha sobrancelha sempre foi escura. A minha maior expectativa mudando para o Brasil foi conseguir realmente ir atrás dos meus sonhos. Porque eu sentia que eu não estava conseguindo estar presente. Eu estava fazendo o que dava. Eu estava realmente me dedicando como dava. Mas não tinha como eu ter esse lance de estar perto, das marcas conseguirem conectar comigo. E eu comecei a desenhar o meu novo projeto, que vai sair mês que vem para vocês. E eu não estava conseguindo colocar no papel. Então, a minha mudança para o Brasil foi realmente uma coisa que veio de dentro, sabe? Eu senti que eu precisava mudar de rumo da minha vida. Claro que eu não fui responsável, vocês viram no vídeo. Eu não forcei ninguém a vir comigo. O Felipe também sempre quis vir para cá, teve esse desejo. Então, a gente juntou o útil, o agradável e deu tudo certo no final. Então, a minha maior expectativa é realmente ser feliz, gente. Eu não peço nada para Deus. Eu peço para ser feliz. O resto eu tenho saúde, eu vou atrás. Agora, gente, com esse lapisinho de olho preto, que vem toda a mágica, tá? Muita gente fala, ai meu Deus, não pode passar lápis de olho dentro do olho. Gente, o Edu, meu maquiador, falou que não tem problema nenhum. Inclusive, fica lindo. Então, eu vou passar dentro da minha linha d'água. Dentro da minha linha d'água. Gente, eu amo essa cara meio Kate Moss. Olha que lindo que fica. Passei do outro lado e agora a gente vai pegar, gente, e fazer um borrãozinho assim, ó. No final do olho, consegue ver? Daí agora, você vai pegar um pincelzinho mais chanfradozinho. E eu vou pegar, novamente, a paleta aqui da Oceane. E eu vou vir com esse mais escuro, que é só um contorno. Só para dar um blend aqui no olho, sabe? Só para dar um, tipo assim, não ficar marcado. Só puxando assim, ó. Com o restinho de produto que tá no pincel, eu só vou trazer para cima, assim, ó. Ó, só para dar uma manchadinha, tá vendo? Tipo assim, só com uma manchadinha. Próxima pergunta. Como foi para você sair da cidade de Campinas e ir para o mundão? A propósito, quando você vivia em Campinas, o que você gostava de fazer nessa cidade? Bom, vou responder enquanto eu passo o meu pó da Sephora. Que, gente, esse pó eu comprei porque eu tinha esquecido da Fran no Brasil. E eu amei esse pó. Eu só consigo usar ele agora. Ele é muito bom. Dica novamente, tá? Você vai de novo pegar a sua buchinha. Ó, vou até fazer assim para já pegar na minha cara. Você pega a sua buchinha e, gente, passa muito pó nela. É tipo assim, passa muito pó real. Aí você vai depositar assim, ó, no seu olho. Aí você vai, meu Deus, mas ela vai ficar horrorosa. Calma. Daí você vai deixar baking, gente. O que é baking? É como se você estivesse lá fazendo, cozinhando e você deixa lá ele agindo. Esse pó, ele é muito claro, sabe? Por mais que ele é translúcido, eu acho que ele fica muito claro. Mas eu vou usar esse restinho que eu tenho de pó só para colocar aqui em alguns pontos. Depois a gente passa. Eu só gosto de tirar aqui, ó, gente, nesse centrinho, a luminosidade. Porque o resto eu gosto de deixar mais brilhantinho. Para quem não sabe, eu nunca moro em Campinas, tá, gente? Meus pais mudaram para lá por causa da minha irmã. Mas assim, eu nunca moro em Campinas. Eu sempre fui aqui do Grande ABC, que é Grande São Paulo. Para mim, sair de casa para ir para o mundão foi assim... Não foi tão chocante que eu já era de cidade grande. Mas claro, foi um processo muito diferente. Eu não tinha meus pais para pôr emocional, tanto que no primeiro ano de Londres eu perdi 10 quilos. Eu fiquei muito depressiva. Eu não sabia lidar com tudo que estava acontecendo. Foi assim, muito ruim mesmo. Foi uma fase bem difícil de adaptar. E eu não posso responder de Campinas, porque eu nunca morei lá. Mas hoje eu vou bastante para lá e eu gosto bastante da cidade. Ó, agora com esse pincel, que ele é mais fofinho, eu só vou assim, ó, gente, empurrando o pó. Mas, mas fica muito claro, gente, maior tendência de beauty, tá? É deixar esse olho embaixo, clarão, clarão, clarão. Os maiores maquiadores do mundo aplicam essa técnica. Ainda eles passam pó branco, tá? Eu passei pó translúcido. Eu prefiro, mas olha o acabamento que já dá na pele, gente. Olha como fica. Bom, agora que eu já fiz aqui a minha pele, eu vou finalizá-la com um blush. E, gente, essa é a minha parte favorita, porque eu amo blush. Esse blush aqui é da Sisley, que eles me mandaram. E ele é uma cor um pouco mais melancia. O que eu tinha antes, ele era um pouco mais rosadinho. Vamos para a outra pergunta enquanto eu finalizo. Má, como tá sendo mudar de país? Voltar pro Brasil e tudo mais? Você pretende vir pro Rio também? Gente, tá sendo uma mudança maravilhosa. Vou passar, assim, um pincel bem levinho. E eu vou vindo dando batidinhas, assim, ó. Bem aqui nesse meiozinho mesmo, assim, ó. Esse blush é muito bonito. Olha que lindo, gente. Passei, passei. E eu gosto sempre de passar, que o meu maquiador falou, essa dica que eu não sabia. Ele passa, gente, um pouquinho de blush rosa do lado do nariz, pra dar um pouco de sombra. Voltar pro Brasil, gente, tá sendo uma realização de um sonho, porque eu nunca quis morar fora. Eu fui meio que obrigada pelo amor da minha vida, né? Porque ele me obrigou, mas é assim. A gente, quando a gente ama, a gente fica tonta, né? E eu saí correndo sem pensar em nenhum, sem pensar em nada. Eu quis ir. E hoje, eu dou graças a Deus que eu fui, porque eu tive uma vivência muito boa. Uma coisa que eu jamais conseguiria. E eu tô com o amor da minha vida, graças a essa escolha que eu tive lá atrás. Então, eu não me arrependo de nada. Foi maravilhoso. Mas voltar pra minha terra natal me faz bem, me faz feliz, me faz me sentir conectada comigo mesmo. É uma coisa que eu nunca vou conseguir explicar. Só quem é imigrante entende o poder de você estar no seu país e sentir forte aqui. Você sente as pessoas falando português, você sente cheiros. Você sente tudo, gente. Tudo mexe com os seus sentidos, sabe? É muito importante, muito gostoso. E eu tô extremamente feliz. E claro que eu vou indo ir pro Rio, gente. Eu vou muito pro Rio de Janeiro. Toda hora eu tô no Rio. Eu vou pra vários estados o tempo inteiro. Então, me espera que eu tô chegando. Ó, agora a gente vai pegar esse Curvex. E eu gosto muito de usar Curvex. Porque Curvex é tudo na minha vida. Olha como fica curvado meus olhinhos. E eu vou vir com essa máscara da Vult, que é a minha favorita, inclusive Vult. Se vocês quiserem me mandar essa máscara, eu tenho lotação dela. Olha isso, gente. Eu vou passar bem levinho, tá vendo? Eu não tô nem forçando. Agora que eu forcei na raiz dos cílios. Olha. Conseguiram ver a diferença? Muito lindo. Vamos colocar na próxima pergunta? Oi, mamacita. Adoro seu conteúdo. Acompanhe faz uns dois anos e meio. Além dessa inteligência e perspicácia em trazer conhecimento e informações de modo rápido. Gostaria de saber, e essa voz? Já pensou em trabalhar com dublagem? Acho sua voz linda e forte. Gente, eu precisava responder essa pergunta, que eu dei muita risada quando eu recebi. Quando eu tava na escola, desde sempre, gente. Desde lá do ensino médio, desde o ensino fundamental. As minhas professoras de português, literatura e etc. Elas sempre deixaram bem claro que eu deveria ser comunicadora. Elas falavam, elas achavam que era pra ser dubladora. Elas falavam, a sua voz é muito linda. A sua dicção é perfeita. Você fala bem, você tem entonação. Elas sempre falavam pra eu seguir essa carreira de dubladora. Gente, eu sempre apresentava trabalhos. Porque como as minhas professoras gostavam da minha voz, todos os trabalhos que tinham que apresentar em microfone era eu. Então sim, eu já pensei em ser dubladora quando elas falavam. Mas nunca foi algo que eu gostaria. Mas querendo ou não, gente, hoje eu trabalho com a minha voz, né? Eu falo que a minha voz é o meu bem mais precioso. Mais do que meu rosto, do que meu corpo. Porque sem a minha voz, eu não sou nada. Minha voz é um veículo de comunicação entre vocês e entre a Marcela. Então é muito importante ela sempre estar saudável. Tanto que eu tenho que começar a ir na fono. Tô sentindo que a minha voz tá ficando mais desgastada. Porque eu tô usando demais. Não faço nenhum tipo de preparação, de respiração. E é importante fazer isso, senão lascou tudo, né gente? Se eu perder minha voz, eu perco tudo. Que desespero. Agora o que vocês mais amam em mim, da Marcela. Que é a boca, gente. Eu tô obcecada nesse também, nesse produto da Sephora aqui. Que a Anastasia me mandou. Que é um contorno, mas ele é diferente do que eu uso. Porque ele é muito marrom. Ele é um pouco mais rosadinho, mas tá vendo, ó? Cor de boca. Então o que a gente vai fazer? Gente, anota a dica que todo maquiador bafo faz também. A gente vai pegar aquele pincel chanfrado que a gente usou anteriormente. E a gente vai pegar o nosso corretivo escuro. Ou a marcação que vocês usam. E você vai passar um pouquinho, gente, um pouquinho. Ainda mais for esse aqui da L'Oreal. Que ele tem muito produto. Já falei pra vocês que ele é extremamente carregado. Vai pegar e passar ele aqui, ó. Pra fazer a marcação da boca com o próprio corretivo. Que, gente, tudo é sobre luz e sombra. Então você vai passar aqui, aqui. Ó, tá vendo? Agora você vai ir só esfumando. Bom, oi, a Dora Maqui fala. As minhas perguntas são. Que países pretendes viajar mais? Além do que viajaste. Gente, eu quero muito ir pro Japão esse ano que vem. E pra Ásia em geral. Porque eu nunca fui. Então eu quero ir pra Tailândia. Quero ir pra China. Quero ir pra Hong Kong. Quero ir pra Coreia. Quero ir pro Japão. Quero fazer, tipo, meio que um tour, sabe? Passar um mês viajando. Ou algo do tipo. Só as empresas entrarem no ar. Tudo ficar bonitinho. Que eu já vou fazer planos. Talvez já em março, fevereiro. Eu vou fazer essa viagem. Porque eu já tô planejando. Mas enfim. Como sente eu sair de casa sabendo que a segurança de viver na Europa é diferente do Brasil? Sou de Portugal. E dizem que a segurança do Brasil é muito diferente. Gente, se eu falar que eu não tenho medo de sair aqui no Brasil. É mentira minha. Porque, óbvio, eu morava num país extremamente seguro. Que é Londres. Reino Unido, né? E esse negócio da segurança mexia muito comigo. Porque eu voltava a dar tabu, às vezes, de ônibus sozinha. Fazia as minhas coisas todas sozinhas. E tinha mais liberdade. Eu tenho um pouco de medo sim aqui. Eu tenho algumas cautelas. Mas, gente, nada que me tire o sono. A galera também exagera. Você que é de Portugal. Que não conhece muito o Brasil. Não ouça. Porque as pessoas falam do Brasil. Que a maioria é uma imagem, assim, totalmente perturbadora e exagerada. O Brasil é um país que ele é igualzinho todos os outros. A diferença é que a gente mostra mais do que lá fora. Claro que tem países que são muito mais seguros. Mas, de modo geral, gente, a Europa está extremamente perigosa. Eu fui pra Espanha e me senti insegura. Fui pra Paris e me senti extremamente segura. Tentaram me roubar duas vezes. Todos os países estão extremamente inseguros. Então, assim, não tem como falar que só o Brasil é assim. O Brasil é igual aos outros países. Mas, aqui, a gente mostra mais. Mas, claro, tem que ter mais consciência. E ter um pouco mais de cuidado. Mas eu me sinto tranquila, gente. Eu morei aqui a vida inteira e nunca me roubaram na rua. Então, assim, não me perturba este assunto. Agora que eu tô com a boca marcada, eu vou vir com esse lápis. Que ele é rosado. E, gente, olha esse lápis. Eu vou vir aqui, ó. E dar um blend. Dar uma mistureba. Agora, que é o que muda tudo. Que o meu maquiador me contou que, gente, eu não fazia isso. E mudou minha vida. Pra gente neutralizar esse marrom todo, a gente tem que passar um rosadinho. Então, eu vou vir com esse aqui da Sisley. Que aqui na câmera ele não tá rosado. Mas, gente, ele é super rosinha. Eu vou pegar e passar ele no centro da boca. Ó. Olha isso, gente. Olha essa boca. Agora, pra finalizar essa maquiagem que eu já falei muito, vamos passar um iluminador. Iluminador, eu só uso esse há muitos anos. Que é esse aqui da MAC. Que eu sou apaixonada por essa marca, gente. Eles são muito bons. E eu passo aqui, com o meu dedo mesmo, no meu olho. Que eu gosto de deixar meu olho mais abertinho. Ó. Na minha maçã do rosto. Pra brincar com os isombra. Pra ficar uma coisa um pouco mais levantadinha. Passo na boca, mas, gente, eu não vou passar agora aqui. Vai ficar muito forte na câmera, eu já sabia. Ó. Ficou muito forte. Eu gosto de passar aqui um pouquinho, um brilhinho. No queixinho. E na pontinha do nariz. Gente, na pontinha do nariz. Tem que ser real na pontinha do nariz. Tipo assim, ó. Só em cima. Senão o nariz cai, tá? Vou vir com o meu pincelzinho, ó. Só pra tirar um pouquinho de produto. E, gente, a minha maquiagem é essa. O que eu faço pra finalizar é passar muito fixador. Então, eu gosto de deixar a maquiagem molhada mesmo. Esse da Bruna é muito bom. Ele fixa, deixa molhado, mas ele seca. Ele não vai ficar com esse brilho, tá? Essa é a minha maquiagem do momento que eu uso pra trabalhar. Pra fazer alguma coisa que eu tenho que fazer na rua. Sem estar muito maquiada, mas, no mesmo tempo, estando bela. Perfeito e completa. Quero saber se vocês gostaram. Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha falado mais sobre quem é a Marcela. Sobre as minhas opiniões de moda que eu não trago nos vídeos. Espero que vocês fiquem felizes com esses tipos de conteúdo. Que eu quero trazer mais sobre quem é a Marcela Carrasco pra vocês. Obrigada, gente. Amo vocês. Um beijo. Até a próxima. Tchau!